Esgoto tratado é a certeza de um futuro melhor. Ainda assim, de acordo com o Instituto Trata Brasil, cerca de 100 milhões de pessoas no país vivem sem coleta de esgoto e 35 milhões não recebem água tratada nas suas torneiras. Para Cristina, moradora de um pequeno distrito no interior de São Paulo, a vida agora será diferente. Foi entregue a estação de tratamento de esgoto, algo tão essencial para a qualidade de vida, mas que infelizmente, segundo o Instituto Trata Brasil, milhões de pessoas, quase metade da população do país, ainda vivem sem. A nossa fossa aqui enchia com muita frequência, então tinha que estar sempre pedindo para eles estarem esvaziando, tirando os resíduos e às vezes a gente está com visita, é muito desagradável. Então agora com esgoto, sem contar o cheiro, não tem problema, gordura também não vai cair mais na calçada. Saneamento básico reduz os riscos de doenças e os custos com saúde. E esgoto tratado também traz benefícios ao meio ambiente. Segundo a Agência Nacional de Águas, o lançamento de esgoto in natura é a principal causa de poluição dos corpos hídricos nas cidades. Quando você tira o esgoto das ruas, você melhora a saúde das pessoas, você acaba com as doenças de veiculação hídrica, que são as doenças que lotam os postos de saúde. Então a Organização Mundial de Saúde diz que cada um real investido em saneamento, você economiza quatro na saúde. Então você está trazendo economia para o município na questão da saúde, você está melhorando a produtividade quando as pessoas não faltam da escola, dos estudos, do trabalho, por conta de doenças. E você está cuidando do meio ambiente, a hora que você coleta, isso trata e devolve para a natureza de uma maneira melhor do que você encontrou. Fabiana Mingoni, para a Rede Vida de Televisão.